Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo, tudo jóia, graças a Deus. E no vídeo de hoje nós voltamos em Assassin's Creed Valhalla e... Muito aprendizado, porque vamos sim falar sobre o novíssimo Discovery Tour VicNage. Mas antes, que tal já descer a lâmina oculta naquele botão do like, pessoal? Agora mesmo, no começo do vídeo, não custa nada e ajuda muito, cara, sério, muito o trabalho que eu faço aqui. Tá, Kalil, eu gosto de dar o like lá no final se eu gostar do vídeo ou não, então façamos um trato, tá? Deixa o like agora, se você não gostar, no final você tira, tá bom? Bora lá! Se ainda não for um inscrito no canal, seja muito bem-vindo também, conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espie os vídeos. Estamos rumo, né, ao 100k, mano. Olha só, se terminarmos o ano com 100 mil maninhos e maninhas aqui, vocês vão ter uma surpresa, mano. Eu vou fazer uma surpresa pra vocês aqui no canal e espero que vocês gostem. Mas pra isso, eu conto com a sua colaboração, com a sua gentileza, você que tá aqui espiando, né, dando uma olhada. Pô, sempre venho aqui, mas nunca me inscrito. Pô, cara, dá esse voto de confiança pra mim, se inscreva e ative o sininho também pra não perder nada, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos logo de cara entender é que o Discovery Tour não é uma experiência nos moldes do jogo, beleza? Ou seja, não tem combate, não tem lâmina oculta, nada disso, tá? É importante você entrar sabendo que você vai ter uma experiência como estudo, tá? É um modo feito pra estudo do tema tratado no jogo. Eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos coisas do tipo, ah, mas não tem combate. Velho, certamente você não jogou os Discovery Tour dos jogos anteriores da franquia. Por isso, eu tô explicando, né, já de início e deixando bem claro pra você não se confundir, tá? Esse modo Discovery Tour, ele foi feito pra que a gente possa se aprofundar nas origens, crenças, métodos, costumes, né, enfim. Tudo relacionado ao tema proposto feito pela Ubisoft, em conjunto aí com trocentas pessoas de renome e entendidas no assunto também, né? Basicamente, é um modo construído pra você mergulhar em fatos reais da época. Tanto que é um modo vendido separadamente, porque muitos professores utilizam em salas de aula, porque o conteúdo é de verdade, galera, extremamente rico, beleza? Acho que agora a gente tá na mesma página, então? Boa? Então vamos lá. Vick Nange é a versão do Discovery Tour feita em cima de Assassin's Creed Valhalla. Assim como em Origins e Odyssey, onde a gente teve a oportunidade de nos aprofundar, né, no mundo dos egípcios, dos gregos, agora a gente pode conhecer muito mais sobre o povo, né, que vivia na Escandinávia, na Inglaterra e um pouco mais aí, tá? Sem spoiler. A vida do povo nórdico nunca foi tão explorada como recentemente aí em tantas obras que a gente vê hoje em dia, né? Filme, série, jogo, música. Estamos definitivamente vivendo aí tempos em que esse tema, ele tá em alta, cara. Não tem como fugir disso, né? Talvez aí o seu maior auge seja agora. Mas nem sempre a gente tem em mãos um material robusto da vida real daquele povo. Geralmente os materiais que a gente tem, né, eles são focados aí com mitologia e tal. Embora no Viking Age também, né, tem alguns pontos ali mitológicos e tal, mas não é o foco. No Viking Age, nós temos a oportunidade de literalmente estudar sobre a vida daquela gente. Se vocês já estão acostumados com as versões, né, de descoberturas anteriores, vocês sabem muito bem do que eu tô falando. A Ubisoft, ela se aprofunda mesmo e já adianto, tá? Vocês vão gostar ainda mais do que a Ubisoft preparou dessa vez. O básico do gameplay, como eu falei no início, mas repetindo, né, não é diferente, né? Não tem combate, não tem assassinato. Tudo consiste em exploração e apreciação, vamos dizer assim. Mas um detalhe, né, que me chamou muito a atenção dessa vez, porque logo de início fica bem claro, é que, cara, dessa vez a Ubisoft deixou o modo um tanto que mais atrativo pra nós gamers. Nos discoveries, nos, né, discoveries anteriores, em resumo aí, tá? Era só um anda-anda, saca? A gente apenas caminhava com os personagens pros pontos, né, selecionados ali no mapa, liamos as curiosidades e tal, e ia avançando até chegar no final. Teve muita gente que nem mesmo prestou atenção nas informações das versões anteriores, né? Só queria terminar logo pra conseguir a única recompensa, né, que a Ubisoft dava no final daqueles modos e tal. Dessa vez, a Ubisoft, ela deixou mais atrativo adicionando uma história. Caras, são oito capítulos ao todo e, no meu caso, né, me prendeu demais, me prendeu bastante. Eu não vou dar spoiler aqui pra que você possa, né, conhecer por conta própria e tal, mas são trechos, né, da vida daquele povo, né, seus conflitos, interesses, né, contados aí de uma maneira que deixa a exploração bem mais atrativa, na minha opinião, tá? Foi um puta acerto porque pode simplesmente, né, você pode simplesmente jogar a história e fim, né? Ou caso você seja um explorador, você queira mesmo conhecer todo o conteúdo, andar pra todos os lados dos mapas disponíveis depois que você conhecer a história básica que a Ubisoft preparou. Você pode, né, a cada final de capítulo, existe ali a oportunidade de você avançar pro próximo ou ficar ali, coletando todas as curiosidades, os bastidores e tal. E por falar nisso, pessoal, ó, como é que funciona? No mapa, nós podemos ver alguns pontos amarelos e outros verdes. Os amarelos são chamados aí de locais de descoberta. Neles, a gente tem acesso a diversas informações com fotos de artefatos, achados, documentos, localidades, né, enfim, a gente aprende os fatos históricos. Já os pontos verdes, eles são chamados de bastidores. Pela primeira vez em um modo Discovery Tour, a Ubisoft adicionou curiosidades bem interessantes sobre a construção do jogo, né, que tá sendo tematizado ali e tal, no caso aqui, Assassin's Creed Valhalla. Velho, coisas que eu nem imaginava eu aprendi aqui, né, sobre o desenvolvimento do jogo. E o mais legal é que eu aprendi com o próprio Sean. Galera, na moral, toda a curiosidade dos bastidores é narrada pelo Sean, quem acompanha, né, a franquia, ou quem já jogou mesmo, Assassin's Creed Valhalla, tá ligado em quem é. E deixa, né, isso aí, deixa o lance, assim, ainda mais da hora pra mim, tá? Como o Monastério de Ile foi destruído, os artistas e designers de níveis tiveram que buscar inspiração em outro lugar. Mais especificamente, na abadia de Saint-Martin-de-Canigou, na França. Apesar de a construção ser dois séculos mais antiga que o período de Assassin's Creed Valhalla, ela oferecia uma arquitetura interessante para os jogadores desfrutarem. Sobre um monte, com uma ótima vista, um mosteiro para abrir a perspectiva, e a Torre do Sino fornece um ponto de observação icônico. Por fim, foi adicionado o túnel subterrâneo, um recurso perfeito para um ataque surpresa. Mas algumas coisas continuam fiéis. Há várias enguias nas águas que cercam o Monastério, uma referência à característica que conferia o nome ao lugar. Eu vejo que, com isso, a Ubisoft, ela continua a atrair o público que veio pra conhecer os fatos históricos, tá? Os professores, a galera curiosa, enfim. Mas também atrai o público gamer, a galera que tá ali pra jogar alguma coisa, né? Então, com esse modo, com essa adição de história, como eu tava comentando anteriormente pra vocês, fica mais bacana prosseguir. E além dos fatos históricos, podemos entender, como eu falei agora há pouco, mais sobre o desenvolvimento do game em si. Achei bem da hora. Ah, e sem contar que a melhor adição de todas, né? Temos um modo foto agora, mano. É, tem modo foto. Então, pra todo mundo que é tarado por foto que nem o Liu, GG. Embora cada capítulo tenha seus personagens específicos, a gente pode explorar com outros personagens já conhecidos de Assassin's Creed Valhalla. Pra isso, a gente só precisa acessar a opção personagens do menu do jogo e escolher, mano. São muitos personagens jogáveis dessa vez, pessoal. Tipo, muitos mesmo. Cada um deles tem aí um requisito específico pra ser liberado, beleza? Assim que você cumprir, só ir lá selecionar e jogar, né? Sair explorando e tal. Pra versão do Discovery Tour, né? Aqui, de Valhalla, existem recompensas bem legais, pessoal. Ou melhor, né? Deixa eu explicar. Pra versão do Discovery Tour que é acoplada a Assassin's Creed Valhalla. Não a versão separada, tá? Nós já mostramos cada uma delas aqui no canal. Cada uma dessas recompensas e tal. E se você clicar no cardzinho que tá passando aqui em cima, você vai ver todas nos mínimos detalhes. Vale muito a pena. Essas recompensas, elas vão dropando conforme você for avançando os capítulos da história. Não tem muito segredo, não, tá? Foi a primeira vez que a Ubisoft deu aí um ânimo extra em forma de recompensa significativa pra galera fazer até o final. Porque no Origins, quem jogou aí, tá ligado, né? A gente só ganhava aí uma skin branca pra ser nu. No Odyssey, eu acho que nem teve recompensa, tá? Eu posso estar falando besteira aqui porque eu joguei faz muito tempo. E... Bom, se eu não lembro, né? De duas uma. Não tinha mesmo ou era algo tão insignificante que não ficou gravado na minha cabeça, tá ligado? Agora aqui, nós ganhamos um pacote, mano, inteirinho, inteirinho, cara. Eu achei muito bacana. E nele vem traje, arma, montaria, ave, assentamento, tatuagem e dracar. Um set completo. Então, com certeza, né? Isso é uma motivação pra galera ir lá e jogar até o final. Pessoal, sendo bem honesto pra vocês, na minha opinião, é a versão Discovery Tour que a Ubisoft já fez mais interessante, mano. Eu digo porque ela é, né, o que a gente já esperava, só que muito mais, tá ligado? Com as adições colocadas que eu já comentei aqui pra vocês. Se você chegar no Discovery Tour querendo algo muito diferente e tal, mano, não é pra você. Como eu falei no início, ele é pra estudo. Você chegou aqui pra entender, né, mais, né, sobre o povo daquela época. Então, se você já tá ligado nesse esquema e chegar focando nisso, você vai sim se surpreender se comparar com as versões anteriores. Eu ouvi o feedback de muita gente e dessa galera só não curtiu quem não conhecia mesmo a proposta e chegou lá achando que era uma DLC do jogo, tá? Que era uma DLC de história, literalmente, de Assassin's Creed Valhalla, mas não. O Discovery Tour, pessoal, ele veio pra ficar. Eu acredito que em todos os próximos jogos, né, focado em um único tema e tal, nós tenhamos sim uma versão de Discovery Tour meses depois do lançamento e isso é bem legal. É uma pena que saia, né, tão distante do lançamento, porque seria mais legal a gente já ir jogando e desvendando tudo, né, paralelamente aí. Mas, sei lá, quem sabe um dia, né, pessoal? Assim, eu super indico vocês a visitar o modo sim, caso você ainda não tenha jogado, porque é gratuito pra todo mundo que tem o Valhalla, né, vai lá. Eu acho só que pra quem não tem o jogo, é pago por ser um produto separado, tá? Mas vai lá, joga e depois conta a sua experiência pra mim. Promete que você volta pra contar depois que você jogar? Mano, eu vou ficar esperando, hein? Se você já jogou ou tá jogando, me conta também o que você tá achando pra gente trocar aquela figurinha, beleza? Bora? Só vamos. Pessoal, é bem curto mesmo essa análise, porque não tem muito o que falar, né, cara? O modo Discovery Tour, ele é um pacotinho fechado de coisas que a gente já conhece. E o que tem de novo é o que eu tô falando pra vocês aqui, tá bom, pessoal? Então, assim, espero de coração que vocês tenham gostado. Se curtiram, deixa o like. Se não curtiu, deixa o like por todo o trabalho num todo que a gente faz aqui no canal. Seja gentil e eu agradeço de coração, tá? E se ainda não for inscrito no canal, como eu falei lá no início, volta a dizer aqui, só vem, a casa é sua. Galera, sigam o Leo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter e Instagram, que tá tendo muito conteúdo novo pra vocês lá e os links na descrição, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau.